Um mundo que se torna com medo não tem medo de mim! Pode aumentar esse aqui, esse aqui tira Pode deixar qualquer um Esse aqui é para ficar assim mesmo Tem mal da Iron Man no jogo, não sei bem não Tá certo, então a gente vai ser aqui o Tamurkan e o Senhor dos Vervos A armada de Tamurkan emerge de velocidade caída e o Senhor dos Vervos deseja provar a sua supremacia como campeão mais poderoso de Nurgle O Tamurkan e o Senhor dos Vervos vai ser o Senhor que julgar e a facção é o hospedeiro dos Vervos Nossas versões iniciales vai começar aqui com O Ombro Pútrido, dois guerreiros do calo de Nurgle, um Pestigor e um Cavaleiro Pútrido Defesa da facção, a gente vai ter acesso aos chefes do Tamurkan Fornecer heróis, unidades e habilidades únicas Mais 10% de movimento e campanha para todos os exércitos Mais 10% de vida de recrutamento para as unidades não demoníacas que a gente recrutar O Peito do Senhor, tempo de recuperação de ferimentos menos 3 A habilidade cumprida e direta de Nurgle Atacar com a cor por mais 5 para as unidades não demoníacas para o exército do Senhor E atingir muito a psicologia para as unidades não demoníacas do exército A gente vai começar lá na planície de Zambaijin, no norte dos desertos do caos E o universo Tamurkan o Senhor dos Vermes Tamurkan o Senhor dos Vermes é conhecido por muitos nomes Cada um é desvio e grotesco que o outro Um é um poderoso Senhor do Caos e um dos maiores campeões Kurgan Olha aí o bagulho de Kurgan que eu falei aí na live Era perecido os Kurgan, não de Nurgle De Nurgle nos últimos tempos Seu Patrono Divino abençoou a habilidade de se ficar em quase qualquer hospedeiro Assumindo o controle de seus corpos como mestre de marionetes Embora seu cadáver de minhocas fétido tenha possuído muitos rostos O Umbro Tirano Caraca Quebra-Montanha Se tornou um de seus hospedeiros favoritos Em um corpo tão poderoso, Tamurkan agora reúne sua grande horda Determinado a cumprir uma profecia degenerada Sobre o reinado repilante dos minertos do caos e além Móveis de doenças se espalharão desenfreadamente Como despertar do arato com a desolação Por suas hordas são aparentemente intermináveis E estão empenhadas em destruir o mundo Durgo O Nurgle também conhecido como Senhor da Peste É o deus do caso doença, decadência, morte e degradação Talvez ele seja o mais velho dos irmãos deuses Pois o processo de decadência começou com a vida Ainda assim, Nurgle também é a personificação do renascimento Afinal, atrofia mais parte do ciclo da vida Sem a qual não há o nascimento do novo Então a atriz que abraça o Nurgle a ser a própria perdição com um bom humor Desse desviado por doenças e imputações Dentre eles vão espalhar as bênçãos do calor As pobres almas que passam ilesas pela vida A difusão das pestes difunde também o poder e o status que Nurgle tem entre os irmãos dele Ele se enfraquece quando não há fome e os mortais estão saudáveis Mas rapidamente se eleva quando os seguidores deles param doenças letais Bora Perto do reino do caos nas fronteiras do mundo mortal Há um anel de sombras que circunda as trevas profundas Apesar das criaturas arcanas e seres poderosos que espreitam a tal passagem digna de pesadelo O extremo norte sem dúvida faz parte do mundo material Embora inevitavelmente imaculado pela proximidade com o reino do caos Caso alguém queira se aventurar aos desertos Terá que enfrentar a própria ilha de tempestuosos dos céus E avançar sob um perigo constante de morte Depois não há palavras capazes de descrever o que está por trás do véu da obscuridade Música Tipo 10 Desde os maiores piões dos caos dos caos Ele veio Perseando os desobos doce no nome do Nurgle Muitos heros lutaram fierco para defender suas terças Mas todos falam Seus corpos não morreram, derrubados por seus cabelos barbedos. Poderadores poderosos, que fizeram um hoste desesperado para o Senhor do Maggot. E assim, Tamar Khan resta um parasita no corpo de um tira-teiro, amassando um O rei da guerra, o tipo de que nunca foi assistido, não vai consumir o ar. O ar vai ser superado por sangue ou por conquista. Acho que a gente vai fazer um live pra não poder deixar jogando o Utica, né? Deixa eu ver como é que tá aqui a situação. Eu tava jogando in-off e tava todo no Utica aqui, mano. Com esse daqui dá pra baixar. Acho que só esse daqui talvez ajude. Vou deixar minha câmera aqui embaixo por enquanto porque eu tô marcando aqui pra falar pra caramba no comento da campanha, velho. E aí, TGC? Eu não sei se você viu como ele... Como você queria, né, Luiz? Porque era pra ele vir trazer os Kurgan no jogo. Não, eu tô morto em Paris, mano. É, acho que não era pra deixar no Utica, não. Fazendo live não dá, velho. Queria, mas... Queria, mas... Eu sempre achei que o Tamurukan ia chegar como Senhor de Norsk. Eu também, Torrão. Eu também, Torrão. Mas o Great Book of Grudges... ...remains full. Ah, Tamurkan é Bolsonaro ou não é? Eu espero que não, mano. Tá, vamo lá. O que a gente tem aqui de mecânicas novas? A gente tem esse bagulho de dominância. A dominância escolhida de noiro aumenta cada conquista, permitindo a Tamurkan acumular grande influência em sua busca para se tornar o chefe de guerra mais poderoso do caos. A dominância é utilizada para adquirir chefes, habilidades de chefes e unidades no painel dos chefes de Tamurkan. A dominância é conquistada principalmente através de vitória em batalhas. Vou completar a missão e reunião dos chefes. Recruti caslico e contaminados. Os fracos se curvam perante os fortes, e os fortes se curvam diante dos ainda mais poderosos. Tal é o caminho dos poderes distribuidores. Assim como uma exibição de poder tremenda, os chefes do caos não teriam escolhas senão se jurar lealdade a você. O painel dos chefes de Tamurkan permite recrutar heróis únicos. Cada um concedendo acesso a habilidades de chefes exclusivos e unidades que de outra forma não estariam disponíveis, como as de outras raças. Sabe mais se o chef de Tamurkan clicando aqui. Não precisa fazer isso agora não. Bom, a tecnologia de Nergo mudou bastante, como vocês se lembram, né? Se é que vocês lembram. Mas eu vou começar pegando essa aqui de controle, porque como eu estou sem mod, eu tenho esse menos quadro aqui de dificuldade. De construção... Vou deixar esse dinheiro por enquanto. E eu vou fazer guarnição. Paliçada espinhosa. Grandes estacas se fixam profundamente na terra, formando um anel protetor de espinhos afiados que espetam qualquer todo que fez fazer ataques. Mais drones para o guarda. Novas conquistas. Novas conquistas. E a questão de renda agora é fixa. Não tem mais as variações não. Nós somos os fãs! Tamurkan! Corte-se, garotos! Corte-se! Mas é porque o Tamurkan vai querer falar com vocês, pois estão na frente. Tem aqui os Ogres Púlgidos, basicamente Ogres marcados por Nergo. Assim como o Tamurkan. Ander de novo. Os Pesticors. E os Homensifera estão ganhando tudo nessa DLC né? Essa coisa linda aqui. Fantaria de choque, o Nergo precisava bastante de Fantaria de choque pra poder circundar as ondas lentas que ele tem. E os Cavaleiros Podridos, que é uma evolução dos Cavaleiros do Calo de Nerva Entra dia, sai dia As mesmas notícias se repetem Isso tudo é tão ridículo Esse mundo está podre O mundo está podre com nove reais de ouro Quero saber se esse tá muito tanto em medo da Nita ou não O cara vai ficar podre O cara não sei se ele tem medo da Nita ou não Cara, eu acabei de lembrar desse áudio aí, mas encaixou muito bem, parabéns E por último, o nosso Tamurkan aqui, essa coisinha linda, maravilhosa Como vocês podem ver, de pertinho O Tamurkan é um bicho que está dentro desse daqui, não é esse bicho, é o que está dentro dele Mas eu adorei aqueles Cavaleiros Podridos ali, mano Vamos lá brincar com nós, pra começar Não é? Não é essa? Não é essa? Não, não é? Não é isso! A coisa lá também Não é isso Temer Tudo bem! Os Carnaptus vão! Nós amamos o Senhor! Os Nergos dos Nergos! Amarcar! Zero morde! Zero, zero, zero! Não tem nada! Os Nergos dos Nergos! Lindo o caminho! O Residência vem! Vamos lá, garotos! Os Nergos dos Nergos! Os Nergos dos Nergos! Quando vamos ir? Rampage desse caminho! Os Nergos dos Nergos dos Nergos! Os Nergos dos 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 Nerg O que é isso? 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 Vamos ver, vamos ver, você não vai deixar isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Caso já esteja procurando alguma coisa lá para usar ainda A CIDADE NO BRASIL E o neto faz só ouvido minha ch£ Ah, ta falando demais Recrute uma unidade do painel dos chefes de Tamorkan Eu tenho uma minança para isso Os cidăds de uram sua lealdade Seus seguidores também podem se curvar diante de você, oferecendo-se para abrir um caminho sangrento através de seus inimigos. Aumente seu exército com suas lâminas e acumule uma Horda Lendária. Sim, sim, mais e mais. Eu poderia ir em marcha só para chegar rápido lá, já que as copas que eu preciso para ganhar não estão machucadas, então por que eu vou dar tempo para eles? Pô, acabei de ler todas as mecânicas, mano. Eu, eu, excesso. Dominos! Esses lindos agressos vão para minha comandante. E aí é foda, mano. É basicamente você tem que cumprir várias missões para liberar os heróis lendários, que são os chefes conselheiros do Taburkan, espalhar a doença, que está diferente, que vocês já vão ver assim que eu liberar também. É isso, a mecânica principal dele é os chefes. Só que para liberar os chefes você tem que fazer missões para eles. E aí é um boa tarde. O Horda Lendária vai ser fortalecido, uma vez que eles cumprem antes. Multidões enlouquecidas, às vezes futuros hospedeiros mal informados tentam recusar a benção pestilenta de Nurgle. Porém, assim que a febre é cinzenta a consumir suas mentes, eles verão a verdade e o receberão em seus corações. Em lei de visão de campanha mais de 15% para povoados, procure mais um para todas as províncias. Mente a fidelidade de Kais com o contaminado para o alinhado. Todo ato de violência selvagem alegre inspiração e desfiagem de Nurgle. Se você se indignar a abater os inimigos, eles recebem o caminho de conquista. Os chefes da imundícia e da doença logo adorarão aos seus pés. Tá, eu vou pegar crescimento aqui agora. Vou atacar de novo aqui os caras. Como eu lutei por voar para lutar, sinceramente... Voltei a lutar. Acho que é isso que os caras queriam quando eles tiraram a batalha de povoada aberta. Tipo, você não precisa lutar mais nenhuma batalha. Porque isso é só resolvendo. Tem defesa? Você não pode mudar de corpo de Transmorph não? Não, deveria. Escudo mágico. Esse escudo foi encantado por um mago e abençoado por um sacerdote para conferir maior proteção ao usuário. Armadura mais três, defesa do corpo-a-cor mais cinco. Mestre da casa. Vamos pegar a voz dos deuses do escuro. Esse senhor tem um barítono apavorante. Uma dádima concedida pelos mestres do escuro para garantir obediência. Dimensão da hora de liderança mais quarenta por cento. E vamos colocar... Tem como falar as tropas humanas dele. Tipo, esses cachorrinhos aqui é muito bom. Dá para reduzir a manutenção também. Vamos pegar campeão infernal. Os guerreiros do caos são os brinquedos dos deuses e também recebem diversas dádivas. Incluindo uma formidável perícia marcial. Força o dar a mais dez porcentos. Na gole, champion! Você vai colocar duro de acertar para ganhar armadura. Vou defender o corpo-a-cor mais cinco. Defesa do corpo-a-cor mais cinco. Eita! Tio Valdir soltou um rojão de qualidade extremamente duvidosa, deixando todos surdos por onze reais de ouro. Boa tarde. O policial tá ótimo, vou botar meu fone aqui. Muito obrigado pelos onze reais, tio. Até esqueci o que eu ia fazer, mano. Eu acho que vou colocar a função de renda. Tio Valdir soltou um rojo para todos! Tio Valdir soltou um rojo. Trigão de rictus. Mestre de hostes. Tem que dar o quê? Pode ser útil. Acampamento de sectário mármore. As operações sectárias de mármore costumam ser uma fachada, pois a mineração e a remodelagem exigem perícia. O custo de construção é o menos dez porcento para todas as construções da província. Quero que é isso! Ah, pega esse aqui, velho! Tanto quantos verdadeiros seguidores. Maggotlord. Favorito do nergão. Maggotlord. Precisamos de coisas mais altas, estouradas? Não, o foguete saiu estranhamente não tão alto Igual das outras vezes, não sei Será que é porque eu mexi o fone aqui? Talvez Pode ser porque eu deixei o fone um pouquinho mais baixo Calma aí, deixa eu resolver isso Era pra ele ter saído mais alto Porque o meu volume do fone tava no 10 Eu tava no 30 antes Agora tá alto pra um caralho É, agora pra gente ter que abaixar aqui Senão aqui vai ficar a surdição de vocês Aos pouquinhos eu vou chegando na configuração que tava o outro fone Tá, manda outro foguete pra testar agora aí E aí, desculpa para todos Eu vou cumprir as ruas Achei que eu cansava ali já Porque tem gente que não tem uma versão de Pestigor, Senhor de Exército Que nem um Pestigor, Senhor de Exército Mas uma coisa nova que tem é um Senhor do Caos sem magia de Nergora Que antes você só conseguia recrutar o Senhor Feiticeiro Agora tem o Senhor do Caos sem magia Que é bem legal O foda é estar em guerra com Kulak Eclipse no turno 1, né Campanha curta? Acho que não, mano Enquanto é isso, fica em paz, mano Oh, fraquinho Cria uma peste nova Assim como o próprio Senhor da Peste Os seguidores de Nergora não resistem a contaminar e recubinar cepas de doenças Eles contaminam os próprios corpos para poderem infectar todos com quem entrem em contato É, mas eu tava bloqueado aqui ainda, mano Tocando que nem tá aqui Estranque meu host Pegue tudo, mas ele e o nosso host Achei Ahm Vou botar um crescimento aí Pô, acho que eu vou pegar aquela reposição ali, né Não vai dar pra ficar com essa reposição horrível assim, não Vamos pegar uma abençoada pelo flagelo Assim como toda a vida nasce, ela precisa definhar e morrer Antes disso vem a doença, em toda sua glória é asquerosa e pútrida Atenção é menos 3% para o exército 4% para o exército Na verdade aqui põe treinamento Pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Mais drones para o exército Eletrobal Tô tentando colocar bandeira, tem hora que eu clico na bandeira e não clicou Eletrobal Agora tá pra recrutar isso daqui Nelly Okr rachou com o chat usando 4 reais e 50 centavos de ouro Vamos testar esse fone, ai Tá funcionando Agora tem pra ver que tá funcionando, obrigado Agora tem pra ver que tá funcionando, obrigado Agora tem pra ver que tá funcionando, obrigado Eu sou lord de homens e pedo mais Agora foi, velho Agora foi, velho Warlord e Conqueror Nergals Tá, minha reposição segue uma belezinha A trio de Nurgle A casca gosmenta encobre um enorme tronco Ultraor espesso e denso Agora repleta de doenças e lacaios de Nurgle Essa ai foi foda Ela falou que tá muito mais forte do que eu Carcinogênico Cada nova pústula e tomouro é uma marca abençoada por morro do pai de todos A cada jorro de vômito daqueles que contemplam esses caroços, Nurgle recebe a gratidão que merece Crescimento mais 15 para todas as províncias Se minha espécie tivesse liberada, ia estar mais fácil Pega esse daqui Virulence, Letharia, Contagion Pega ou rota Aqui é bonito, porque na bandeira tu tá clicando Rigor of Rictus Eu vou comentar uma loucura, gente Exército inteiro machucado Eu vou comentar uma loucura Crescimento mais Eu não vou ganhar nunca isso daqui Eu não vou ganhar nunca isso daqui Parece que esse cara aqui é Tigrange né Meu único Tigrange é esse cara daqui É, vai ser divertido Pelo menos é batalha de cidade imオーツ voz da cidadão Peço cidadão Acho que eu vou perder esse aqui bonitamente Mas vamos lá, né? Eu! 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 Revolte! Putridity for all! Ele não está com o martelo dele ainda não. Sério? Tem um cara lá dentro? O que é isso? 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 Com um tentativo! O que é isso? O que é isso? Os Warriors são mais... Os Warriors são mais... Calma ai... Está extremamente alto pra mim O que é que está bom? Não persigo ninguém O que é isso? Vem comigo Nessa forma O que é isso? Se você não tem a minha... Nós amamos a sua vida... Isso é muito bom Eu vou te dar essa forma 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 Por causa da caia... Visite... Destrução... Glorioso sunset... Nós somos os cães! Abreu... Magid lord! Fuxa vai! Torque! Warriors at them! The Plagelords rest! Move on them! Beast run! Abreu... Warriors at them! Bulls! The Bulls! A corruptor's will! Kill me, man! Slouching onwards! The Bulls! Kicking on it! Leading the way! Warriors at them! The Bulls will faster! Blood! Blood! O que vamos acontecer? Onde somos? Onde estamos? Resaltado por escala? Oden de guerra. Drogos de descanso. Eles têm sido fechados, irmãos! Os guerreiros são mortos! Os guerreiros são mortos! Calma-me! Que trinidade para todos! Nós amamos os enfermos! Não, não, não... Não, não! Você está a tentar o quê? Ah! Pronto para desistir! O que é que vamos fazer? Com intenções tóxicas. 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 Comentantes tóxicas. Com intenções tóxicas. Com intenções tóxicas. Començas tóxicas. Com intenções tóxicas. Não se fosse tão forte! O que é que você acha que está se torcendo? Não, não! Agora você vira um outro, aí sim! Não, não! Não! Eu vou desligar! O olho abriu! É hora de despojar! O Corruptor irá! O Megas morrer! Fogar! 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 Falärkeaw! ар! Um caminho extremo! Obliterate-os! Ete-as-as-souls! Utilize-os! Urgues de defile-os! Isso é o Heruptor! Nós somos o prêmio! O Silphus vai prevalecer! Nurgle nos guia! A ideia era essa que a gente jogou multiplayer, né Nurgle? Os deuses se assistem! Não deixem os inimigos! Não deixem os inimigos! Porém tem uma batalha para o Tamurkan e o Huller que estão esperando uma batalha seguida, né? Nem um pouco fácil! Nem um pouco fácil! Não deixem os inimigos! Não deixem você conseguir! Mais uma batalha! Nós amamos! Aquele momento. Aquele momento. Viver e contaminar. O mundo vai cair. Nós somos o Cão. A Cão de Ficata. Vem. Vamos, garotos. Tameco. Nós somos o P. Cão de Ficata. Filho de Burgos! Muitos gatos! A Vigilidade do Lorde! Vigilidade de guerra! Corre! Vou pegar com as cavaleiras porquedas de novo ali atrás, ver se dá alguma coisa. Conquista! Passa! Se eu não matar, eu matava uma cabra. Se eu não matar, eu me entendi. Eu me entendi, eu me entendi. Eu te fio. Eu te fio. Eu te fio. Eu te fio. Eu te amo você. Eu te fio. Confia! Confia em uma gosminha. Confia na pequena lagarta. Confia em uma gosminha. Confia em uma gosminha. Nós somos a gosminha. Entendem-nos! O Psyche continua! Faltam-se! Vira do Talmudger, cara. O cara faz 50 animações de ataque e precisa fazer uma. Eu sou o Psyche! A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! O Psyche! A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! Não tinha visto isso aqui. É verdade. Banquete do Senhor dos Vermes Ativa automaticamente Quando os pontos de vida chegam a zero Requer senhor ou herói inimigo ao alcance Cada corpo mortal na fase de um hospedeiro Desprezado pelo Senhor dos Vermes Que busque corromper os frágeis corpos alheios Então se eu morrer Eu dou dano no cara do meu lado E sugo a vida dele Como que eu tenho que morrer pra me curar? Porque assim, não tem como me curar se eu estiver morto O que é isso? Tem como o LSE persegui lá atrás Claro que tem A hora que tem O que é isso? O чувствite Bontai é focado Nurgle vive Com certeza Nurgle vive O favorável Nurgle Muitas mortais O que é isso? Vamos seguir as ordens aí por favor Os caras abandonaram a artilharia Vai entender o que passa a cabeça mágica Acho que a batalha foi equilibrada, uma hora o puller que batia e na outra o tambor que apanhava Acho que foi bem equilibrada se parar pra pensar Nunca duvidei, só tenho de sobreviver a 500 torres Caramba